As vagas são temporárias e os contratos vão ter duração prevista de três meses para função de recenseador e de cinco meses para agente sem cintário municipal e agente sem cintário supervisor, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. Os editais são para mais de 204 mil pessoas. Os quadros de distribuição das vagas estão disponíveis para a consulta no site do Sebrasp, empresa organizadora dos processos seletivos. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova. A taxa de inscrição é de R$ 39,49 para agentes e R$ 25,77 para recenseador, que pode ser paga pela internet ou fisicamente em qualquer banco ou casa lotérica. A remuneração é de R$ 2.100 para a ACM e R$ 1.700 para a ACS. Recenseador recebe por produtividade. Provas objetivas vão ser aplicadas presencialmente nos dias 18 e 25 de abril, seguindo os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19. O resultado final dos aprovados vai ser divulgado no dia 27 de maio. Além do salário, os agentes vão ter direito ao auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação, em vigor e conforme o estabelecido no edital. No Rio Grande do Sul, são mais de 12.500 vagas. A partir de agosto até o mês de outubro deste ano, cerca de 213 milhões de habitantes, em aproximadamente 71 milhões de endereços, vão ser visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país. Realizado a cada 10 anos, o Censo Demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todo o país.